Oi pessoal, tudo bom? Na receitinha de hoje a gente vai preparar um munguzá delicioso, muito fácil de fazer e bem tradicional aqui no Ceará. Vamos aprender essa receita maravilhosa? Em uma panela de pressão, você vai adicionar um pacote de melho, tá? Esse pacote a gente já compra ele pronto, é sensacional essa receita. E também um pouco de feijão, pessoal. E vamos adicionar água até cobrir esses dois ingredientes, que é sensacional e fica maravilhosa essa receita, tá bom? Agora eu vou tampar e deixar eles cozinhar até o caroço ficar bem molinho mesmo, pra gente poder temperar essa maravilha. Em uma frigideira eu vou adicionar 100 gramas de torcinho, tá? Torcinho de porco. Pra gente temperar e ficar bem mais gostoso esse munguzá maravilha, gente. Dependendo aí da sua região, pode ser com ingredientes diferentes, mas eu quero que você coloque aqui abaixo, como é preparado aí na sua região, tá bom? Então, cozinhou o nosso milho e o nosso feijão, agora eu vou adicionar o torcinho, tá? E vou misturar bem, pessoal. Agora eu vou colocar um pouco de calabresa, tá? Eu fritei elas. E também um pouco de tomate picado. Muito bom essa receita, eu tenho certeza que a sua família, ela vai adorar, com certeza. E um pouco de cheiro verde a gosto, tá bom, pessoal? Pimentão. Vamos adicionar um pouco de pimentão. E cebola picadinha. Um pouco de cebola picadinha. Vamos misturar bem. Pra cozinhar todos os nossos ingredientes, pessoal. Já deixa aqui a cidade de onde você nos assiste, pra mim te mandar um grande beijo e um forte abraço, tá bom? Olha só que delícia, gente. Tá quase ficando prontinho o nosso munguzá de milho. Sensacional. Que delícia. Agora eu vou adicionar o sal, tá? Duas colheres de sopa, tá? Que delícia, gente. E vamos misturar bem e deixar cozinhar por mais alguns minutinhos. Olha só, gente. Que delícia. E é super fácil de fazer, tá bom? Muito fácil mesmo. Você vai apenas temperar com os nossos ingredientes e vai ficar uma delícia. Muito gostoso mesmo. Você que já provou, sabe do que eu estou falando, tá bom? Vou cobrir e vou esperar ficar pronto. E olha só como ficou o nosso munguzá maravilhoso. Sensacional, gente. Eu espero que todos tenham gostado. Essa foi a nossa receitinha de hoje. Se você gostou, não esquece de comentar, de compartilhar com os amigos, tá? E essa é uma forma de ajudar a página Comida Simples. Um grande beijo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.